Calorenta que só, a Gabriela já sabe ligar sozinha o ventilador. Criança pode mexer na tomada? Não. Parece que eu vi você ligando o ventilador. Não. Outro erro é usar o celular ligado na tomada. E ela fica assim um tempão jogando. Tem um risco do próprio equipamento sobreaquecer e ter um problema. A gente já vê casos de equipamentos que não tem em metro e aí são feitos em lugares que a gente tem procedência duvidosa, acaba explodindo e provocando risco. E nós estamos num período chuvoso, onde a gente tem muitas descargas atmosféricas, os chamados raios. O Adriano também alerta para os fios atravessados pela casa. Enquanto a mãe trabalha, a Gabi faz tirolesa com os bonequinhos. E eletricidade não é brinquedo. Essa é uma cena muito comum nas nossas casas. E normalmente quem está passando roupa, que é ficar de frente para a televisão, que é para o tempo passar mais rápido. As crianças estão circulando por aqui, o que torna isso aqui uma atividade extremamente perigosa. Porque o ferro, além do risco de choque elétrico, tem o risco de queimadura. Você, inclusive, já passou por isso. Tem a marquinha aqui na mão. Você era criança, como é que foi? Minha mãe estava passando roupa, se distraiu. Eu peguei o ferro para passar uma roupinha e acabei me queimando. Ela só ouviu o grito e veio correndo. Só ouviu o grito. No caso do apartamento dela aqui, esse aqui seria o local mais apropriado para ela passar a roupa? É um ambiente mais isolado, então consegue até fechar isso aqui para evitar a passagem das crianças. Então, diminui bastante esse risco. Gambiarras também potencializam o risco de acidentes. Se a tomada é de três pinos, é porque o aparelho requer. Eu não consigo conectar ele na minha tomada. Então, os três pinos e a questão dessa bitola, que ela é mais larga. Então, eu preciso de um adaptador, ou eu troco a tomada, ou eu coloco o adaptador aqui, o que a gente fez. E para trocar o adaptador ali, para eu trocar a tomada, eu preciso contratar um eletricista para fazer o serviço. Então, é muito mais fácil a gente comprar um T para conectar na parede. As pessoas, às vezes, ignoram esse terceiro pino. Esse terceiro pino é o pino de segurança. Ele é o de aterramento. Então, as construções, principalmente essas mais novas, já têm esse sistema de aterramento. Então, se tem três pinos, é necessário conectar na tomada os três pinos. No quarto, mais armadilhas. Tomadas baixas, onde os anjinhos podem enfiar objetos. O ideal é tampar todas. É muito complicado, hoje você vai até concordar comigo, dizer para as crianças que elas não podem mexer com a eletricidade. Porque são muito conectados, ligados em celular, computador, essas coisas. Então, pode-se ensinar a elas o jeito certo de ligar. Aqui, por exemplo. Que alerta você faria? Como aqui já está ligado, a gente vai ensinar primeiro como tirar, desligar. Então, a gente usa o corpo do plugue, e não o cabo. Jamais puxar pelo fio. Jamais puxar pelo fio. E na hora de conectar, também pelo corpo, porque você tem um apoio maior. Então, conectou, pronto. Então, é como você disse. Proibido fazer isso aqui, viu, gente? No banheiro, o perigo é usar o secador de cabelo perto da torneira. Mesmo o vapor do chuveiro pode provocar uma explosão. A umidade entra no aparelho e dá curto-circuito. O que poderia explodir, eu não sabia. Porque, normalmente, o que acontece? Às vezes, tem uma criança tomando banho, aí você está secando o cabelo da outra, ou eu estou secando o meu cabelo enquanto meu marido dá banho numa criança, e o chuveiro está ligado. Na cozinha, o risco é o contato da eletricidade com o gás. Em caso de vazamento, não ligue sequer uma lâmpada. Chegou, está um cheiro de gás muito forte, desligo a chave geral, abre as janelas, porta, para esse gás sair do ambiente. Aí, depois de um certo tempo, sentir o que já diminuiu, aí já pode ligar o disjuntor novamente.